Fala pessoal, vamos para mais uma aula de República Populista. Nós vimos que a gente parou no momento onde Getúlio Vargas comete suicídio após pressões da UDN, pressões do capitalismo internacional. E a gente vai ver que o suicídio do Vargas vai conseguir conquistar espaço. Ele que havia perdendo alguma popularidade, as pessoas achavam que ele tinha alguma coisa a ver com o assassinato do seu maior opositor. E aí, quando ele se suicida, ele conquista o público de volta para ele. Ele conquista o povo de volta. O que vai acontecer? Daqui para frente, vai ser muito comum a gente começar a falar em partidos. A gente vai parar de falar de partidos quando vier o regime civil militar, a ditadura militar. E a gente volta a falar de partidos após, com o governo Sarney e aí por diante. Os partidos vão ter que estar nos nossos estudos históricos. Por que os partidos são tão importantes? Porque os partidos representam o rumo do país, eles representam as tensões, eles representam todos os acordos políticos e econômicos que a gente vai ter. Por isso que os partidos são tão importantes. Para você entender bem a história do Brasil, principalmente no século XX e XXI, você precisa entender os partidos que compõem esse país. Beleza? Por isso que eu vou dar um foco bem legal para isso. Porque não só para vestibular, mas isso é muito importante para a sua vida de maneira geral. Tranquilo? Falando de partidos, aqui você tem que entender que a gente tem três partidos principais nesse momento de República Populista. A gente tem a UDN, mais de direita, um partido que faz oposição ao Vargas, que vai culminar, as pressões da UDN culminam no suicídio do mesmo, do Vargas. O Vargas que é um carinha do PTB e que faz uma aliança de vez em quando com o PSD. O PSD que é um partido de centro e o PTB é um partido de centro-esquerda. Tranquilo? Vamos continuar. Então, o que vai acontecer? Depois que o Vargas se suicida, em 1954, a gente vai ter o seu vice assumindo. O vice dele é esse carinha de almofadinha que vocês estão vendo. O Café Filho. O Café Filho vai assumir em 1954 e vai ficar pouco tempo no governo. A principal coisa que vai acontecer no governo Café Filho são as alianças para a eleição, a preparação para as próximas eleições que aconteceriam em 1955. Beleza? O Café Filho era vice do Vargas, tá? Ele era um cara do PSP, se eu não me engano, um partido menos expressivo, beleza? E ele era um cara, então, que ele estava de boa ali, né? Estava na dele, não era muito compactuante com a UDN, né? O que vai acontecer? A principal coisa que vai acontecer mesmo no período do Café Filho são as alianças que vão ser formadas, tá? Então, a gente vai ter a preparação para as eleições de 1955, onde a gente vai ter o PSD se juntando ao PTB, tá? Que são um partido de centro e centro-esquerda, respectivamente. E a gente vai ter, então, a indicação de Juscelino Kubitschek para presidente da República, tá? E João Goulart como vice-presidente. Lembrando que, nessa época, a gente tinha eleições separadas, né? Eleição para presidente e eleição para vice, beleza? O que vai acontecer? A UDN, por sua vez, vai lançar Juárez, né? Ou Juárez Távora, beleza? Lembrando que a UDN é um partido mais conservador de direita, mesmo de direita, tá? O PSD é um partido mais tranquilo, né? Compactua aí com o PTB. A gente vai ter, então, a UDN se juntando com o PDC e lançando Juárez Távora, beleza? O que vai acontecer? A gente vai ter o Café Filho ficando dodói, tá? Ele vai ter problemas de saúde e ele vai acabar sendo afastado. Quem assume? O seu presidente da Câmara dos Deputados, que assim funciona, né? Presidente, vice-presidente, caso o presidente, né, der alguma coisa com o presidente, que foi o que aconteceu, né? O Vargas se suicidou. Então, assume o vice. Quando o vice não pode assumir a presidência do Brasil, quem vai representar vai ser o presidente da Câmara dos Deputados, beleza? E aí a gente vai ter o nosso Carlos Luz, né? Sendo o presidente da Câmara dos Deputados, que vai assumir o governo, beleza? E aí a gente vai, então, ter o governo Carlos Luz, que foi um dos menores da história do Brasil. Foi um governo de três freaking dias. Caraca, velho. Três diazinho o cara teve o gostinho de ser presidente do Brasil, né? O que que vai acontecer? O Carlos Luz, ele era um carinha do PSD, só que ele não gostava da esquerda, ele não gostava do Vargas, ele não gostava do Juscelino Kubitschek, tá? O Juscelino Kubitschek, que era um cara do partido do PSD, né? Só que ele era um cara de centro, né? Um cara de centro-esquerda, centro-direita. Vai ter várias interpretações históricas a respeito do JK, tá, gente? Mas era um cara de centro, tá? Um centro-direita, até, eu diria. Porque a política do Juscelino Kubitschek, a gente vai ver na próxima aula, né? E vai ser uma política bem liberal, beleza? Mas o que que vai acontecer? O nosso querido Carlos Luz, ele era do mesmo partido do JK, só que ele não gostava dessa aliança do PSD com o PTB. Então ele vai ser um opositor direto do JK, mesmo estando no mesmo partido. Isso vai ser muito comum, né? Até hoje em dia, no século XXI, eu estou gravando essa aula em 2021, a gente tem dissidências internas do DEM, do PL, diversos partidos têm divergências internas, tá? O que que vai acontecer? A gente vai ter, então, o Carlos Luz, né, fazendo um acordo com os militares, com medo do JK assumir, né, que era um candidato aí mais de centro, né? Lembrando que o Carlos Luz, ele tinha maior aliança com a UDN, né? Então, com medo do JK assumir, de continuar essa política de desenvolvimento econômico mais nacionalista, mais varguista, né? A gente vai ter, então, o Carlos Luz se unindo com alguns militares, né, e formando, então, uma tentativa de golpe. Olha só, né? Então, quem que seria, né, os participantes desse golpe, né, do Carlos Luz? Seria a própria UDN, né, o partido opositor ao PTB e PSD, e os opositores, né, do PSD, que não queriam a ascensão do JK, até os dissidentes internos do próprio partido. Tranquilo? Esse acordo dos militares, ele vai ser descoberto pelo ministro de guerra da época, o Henrique Teixeira Lott, tá? O Henrique Teixeira Lott, que era um ministro de guerra super, né, conhecidíssimo por todos, vai começar a articular o exército ou a marinha, né, e vai começar a ocupar os prédios, fazendo, então, uma contra-revolução, impedindo que o Carlos Luz e os UDNistas, né, tomassem o controle da república. Então, a gente vai ter, né, a ocupação de diversos prédios importantes, né, prédios que estavam grandes lideranças, e a gente vai ter, então, um contra-golpe, né, evitando que o golpe acontecesse, beleza? Essa ala legalista do PSD, que encolhia o Henrique Teixeira Lott, né, vai descobrir o golpe antes dele acontecer, o Carlos Luz vai ser retirado da presidência da república, e a gente vai ter o presidente do Senado assumindo o cargo, tá? Os golpistas vão acabar fugindo pra um barco lá, ficam por fora um pouquinho pra deixar a poeira baixar, beleza? Quem era esse presidente do Senado que vai assumir o cargo? Bruno, o nome dele é Neureu Ramos, tá? Esse carinha que vocês estão vendo aqui à minha direita. Ele ficou 81 dias no poder, menos de 3 meses, olha só, né? E ele vai, então, garantir a posse do, então, eleito Juscelino Kubitschek. Lembrando que as eleições aconteceram em 1955, tá? E um pouco depois das eleições ocorrerem, teve a tentativa de golpe, né, do nosso famigerado Carlos Luz. O que que vai acontecer? O Neureu Ramos, que é um catarinense, né, ele vai governar aí por 81 dias, vai ficar até 31 de janeiro de 1956, dia da posse de Juscelino Kubitschek. Estava dada, então, a largada pro governo JK. Beleza, galera? É um período, assim, meio conturbadinho, né? Um período meio esquisito, não muito tratado e muitos materiais de história, mas eu achei interessante aqui trazer pra gente entender, né, como o Brasil é um país de golpes, né? Como a galera gosta de tentar aplicar golpes. Esse não funcionou, tá? Então, o governo Neureu Ramos aí, terminando essa era de instabilidade pós-suicídio de Vargas e abrindo a aula, então, para a presidência Juscelino Kubitschek. Beleza, galera? Vejo vocês numa próxima aula. Valeu! Beijão!